Na Missa dos Santos Olhos, são abençoados os olhos dos catecúmenos, como também dos enfermos e o Santo Olho do Crisma. Na Missa, os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, só puderam participar 14 padres. Senhor, nós iremos a Ti, sob o inculso do Espírito Santo, nós iremos a Ti, que beija santa em tudo, Senhor. Senhor, glória a Ti, que beija santa. O dia em que nós reunimos os nossos sacerdotes, infelizmente, de maneira diferente, como no ano passado já não tivemos, apenas o Conselho Presbiteral estará conosco, mas sempre dizendo que não podemos perder a esperança. Deus está conosco e nós iremos vencer. E dizer que agradeço a Deus pelos meus padres, que ao longo desta pandemia sempre eles deram a sua vida, mas de maneira muito especial, nesses tempos difíceis, nós podemos perceber o quanto os nossos sacerdotes são abnegados, são homens que não desanimam, que lutam para levar uma palavra de conforto às pessoas, mas também, não só a palavra de conforto, mas também dentro do possível e com a ajuda de todos, dentro do possível levar também o alimento que todos nós necessitamos. Eu agradeço de coração as paróquias que estão empenhadas, olhando sobretudo para os mais pobres neste momento. Então nós trabalhamos com duas linhas de frente, levando a força espiritual, o consolo espiritual e levando também, dentro do possível, o alimento material. Esse ano, com o momento pandêmico que ainda estamos vivendo, as celebrações nessa Semana Santa estão acontecendo de forma virtual, onde as pessoas possam fazerem suas orações através das redes sociais. Exatamente. Por isso eu quero convidar a todos para que estejam conosco acompanhando, inclusive a TV Itararé estará conosco, com a TV aberta, e também através do nosso YouTube, da Diocese, da Catedral, todos os meios que podemos utilizar para que a mensagem da Palavra de Deus e as nossas liturgias possam chegar em todas as famílias. Qual a mensagem desse ano, dessa semana que estamos vivendo, que você deixa para os fiéis? A minha mensagem é de esperança, não obstante o sofrimento que estamos passando, mas uma mensagem de esperança. Não desanimemos, vamos ter fé em Deus, nesse Deus que é o Deus da vida, é Ele que nos mantém em pé. Não obstante tanto o sofrimento de famílias que têm perdido seus entes queridos, famílias desempregadas, famílias que precisam de ajudas, mas não podemos desanimar. Deus está conosco, vamos vencer. E todas as famílias, todos vocês que nos assistem, continuem cada vez mais próximos a Deus, naquela fé que segura a todos. É isso que eu tenho a dizer. Amém. Amém. Amém.